Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pantanal. Tadeu é pego de surpresa e se emociona com a atitude de jovem. Jove, jesuíta Barbosa, deixará Tadeu, José Loreto, besta em Pantanal. O fotógrafo estará no meio de uma conversa um pouco desconfortável quando chamará o colega de irmão, o que deixará o peão profundamente emocionado. Já que ambos são filhos de José Leôncio, Marcos Palmeira, mesmo criados afastados um do outro na novela das nove da Globo. Nos próximos capítulos do Folhetim, o neto de Mariana, Selma e Gray, falará sobre a paixão do amigo por Guta, Júlia da Lavia. Você está fissurado por ela, não tá? Gostando dela. Desculpe a franqueza. Mas a Guta não é mulher para você, cravará o Mauricinho. Porque você chega o primeiro, rebaterá o personagem de José Loreto. O sobrinho de Irma, Camila Morgado, irá apenas rir do pensamento antiquado de Tadeu. Primeiro de tudo, Tadeu, a Guta é uma mulher, e não um objeto. Que alguém ganhe o direito de posse por ter sido o primeiro a chegar, argumentará o rapaz. Você também acha que ela não é pro meu bico? Questionará o filho de Filó, dirá Paz. Eu acho que antes de se relacionar com alguém, a Guta tem que acertar as contas com o passado dela. Isso é coisa dela, mano. E o cara, para ficar do lado dela, vai ter que ter a cabeça aberta, cravará a Jove. Tadeu nem prestará atenção na frase inteira, focando uma palavra. Você me chamo de mano? Não é isso que nós somos. Irmãos, responderá a Jove, o que deixará o irmão dele radiante. Até que é legal esse lance de ter um irmão, dirá a Jove. Eu gostei de você me chamar de mano, confessará Tadeu. Eu também gostei de te chamar assim, arrematará o fotógrafo. É a mãe. Bem que o velho disse, muda, que nós não tava sozinha. É, ele disse. Eu não quis acreditar. Mas ele tinha razão. Lembrará a mocinha, referindo-se às palavras do velho do rio, Osmar Prado, sobre Maria. Escrita por Benedito Rui Barbosa, a novela Pantanal foi exibida em 1990 pela Extinta Manchete, de 1983 a 1999. O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor. Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros. Inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista vídeos com revelações de Pantanal e outras novelas.